Fala hipnóticas e hipnóticas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como gravar a tela do seu PC ou notebook grátis e online e eu também queria avisar que acabou minhas provas então eu vou poder gravar pra vocês bom, primeiro vocês abrem aqui o seu navegador se tiver e vocês cliquem no link do site que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo que vai ser esse site aqui quando você ser direcionado ao site você clica em solução online gravador de tela grátis aí você clica aqui em começar a gravar bom, eu já estou gravando mas quando você clicar em começar a gravar vai aparecer a opção de baixar launcher vocês clicam dois cliques no arquivo que estiver baixando cliquem em executar depois disso vai abrir toda vez que você entrar no site você vai só clicar em começar a gravar esperar um pouquinho às vezes até pode bugar e aparecer baixar launcher só que aí você continua esperando porque vai aparecer o aplicativo de gravar mesmo e é isso gente espero que vocês tenham gostado é de seus favoritos compartilhem se inscrevam no canal beijinhos da Panager Gamer e tchau